Durante esse tempo de Novena e Festa da Padroeira, nós estamos todos os dias indo num espaço muito visitado aqui no Santuário Nacional, que é a Sala das Promessas. Quantos testemunhos de fé, milagres e graças alcançadas. A Camila Moraes está lá para falar de mais uma história de fé pra nós, né Camila? Isso mesmo, irmão Alain, esse espaço da Sala das Promessas é quando as pessoas vêm entregar então a Nossa Senhora um significado de toda a graça alcançada por meio da intercessão da mãe aparecida. Eu encontrei aqui o Gabriel que está com a mãe, com a Leia, eles vieram lá do Espírito Santo. Gabriel, bom dia pra você. Me conta um pouquinho da sua história, o que você veio trazer em agradecimento à Nossa Senhora? Bom, há uns 16, 17 anos atrás, meu pai tinha feito uma promessa pra Nossa Senhora que se a gente conseguisse realizar um tratamento odontológico de um problema que eu tinha lá na minha infância, ele ia continuar fazendo uma caminhada numa capelinha de Nossa Senhora aparecida que tem lá, próximo da nossa casa. E a gente efetua todos os anos essa caminhada e graças a Deus a gente conseguiu fazer esse tratamento odontológico e a gente trouxe o dentinho aqui pra simbolizar a paga da nossa promessa. Você tinha um problema odontológico, então pela intercessão da mãe aparecida e seus pais com certeza rezaram bastante. Graças a Deus, deu tudo certo. Leia, como que foi esse período de tratamento, de ter muita fé em Nossa Senhora também? É, a gente tem uma capela próxima à nossa comunidade, é 7 quilômetros. Aí a gente começou, fez a promessa que se a gente conseguisse, porque desde novinha ele nasceu com uma hemogenização, ele não tinha, era descalcificado, né? Era um tratamento muito sério, de um valor muito alto e a gente fez a promessa à Nossa Senhora que se a gente conseguisse realizar esse tratamento e a gente conseguiu agora, há 5 anos atrás, porque foi um período de um ano e meio até ele completar 18 anos de idade, praticamente ele vivia diariamente no dentista, né? Com muito problema e aí hoje nós viemos, temos a graça de estar pagando essa promessa, colocar nos pés de Nossa Senhora esse milagre e muitos outros que a gente já alcançou e que espera ainda alcançar da nossa mãezinha querida. Nossa Senhora sempre foi presente na vida de vocês então? Muito, muito, a nossa família é de muita devoção e já começamos a novena hoje na nossa comunidade e teremos a festa nessa capelinha que a gente vai pagar promessa no dia 12 e estaremos tudo lá com a graça de Deus, né? Imagino que o filho vem agradecer com muito ardor, com muita gratidão, mas a mãe sobretudo, né? Porque a mãe ela sofre, ela chora, ela pede eu acho que com ainda mais força quando vê o filho sofrendo. Com certeza, e meu esposo Daniel também é muito devorço, a mãe é parecida e meu filho Arthur Eduardo também de 10 anos, eu coloco todos eles, eles não estão aqui, estão lá na nossa casa, mas que Nossa Senhora possa estar presente na vida deles. Gabriel, pra você então agora esse momento, esse gesto concreto, né? Colocando, ofertando pra Nossa Senhora essa gratidão, como é pra você estar aqui? Ah, é uma gratidão a Deus, né? Com o tanto que Deus pode oferecer pra gente, né? Deus tem cuidado tanto, né? A mãe aparecida tem sido tão zelosa com a gente e cuidado mesmo dos detalhes, assim, sabe? Então eu fico imensamente feliz com essa misericórdia, com esse amor que nos alcança aí todos os dias. Vamos mostrar pro pessoal de casa, então colocou dentro do saquinho? Colocamos dentro do saquinho aqui, os dentinhos antigos e agora, né? Graças a Deus que tá tudo resolvido. Tá até emocionado. Que bom, muito obrigada, viu? Podem lá então ofertar a Nossa Senhora. Obrigada pela participação, queridos. Uma boa novena de Nossa Senhora aparecida. E a gente sabe de muitas histórias que passam aqui pela Sala das Promessas, de pessoas que vêm entregando as fotos, projetinhos de casas, de carro, enfim, muletas, capacetes, tantos objetos, porque Nossa Senhora esteve presente, porque Nossa Senhora intercedeu, porque Nossa Senhora foi presença junto de tantas famílias. A Sala das Promessas fica aqui no subsolo do Santuário Nacional. Então você que vem aqui à Casa da Mãe, você que ainda não conhece, você pode passar por aqui. Eu vou pedir pro Pablo, que tá aqui comigo, mostrar as fotos aqui. Quantas fotos que as pessoas trazem aqui na Sala das Promessas, agradecendo pela intercessão da Mãe Aparecida. E aqui também tem um espaço pra que você possa deixar o seu pedido. Você que vem e quer fazer um pedido especial pra Nossa Senhora, aqui nessas mesas tem então um pedacinho de papel, uma caneta, pra que você possa escrever o seu pedido e entregar pra Nossa Senhora, pra que Nossa Senhora possa interceder também por você. Irmão Allan, eu vou voltando aí no estúdio com você, mas com tantas pessoas passando por aqui, a gente vê quantas histórias de fé, de devoção, de gratidão que passam por aqui também, não é mesmo? É isso mesmo Camila, que bom, né? Como é bonito a gente sentir essas experiências que as pessoas realizam de Deus, sempre contando com a proteção de Nossa Senhora. É a missão de Maria, a tarefa de Nossa Senhora, nos levar pra Jesus e trazer Jesus para todos nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.